Em uma noite fria, nada melhor que uma boa música para alegrar o coração e encantar os ouvidos de uma plateia concentrada em cada toque no instrumento. Foram assim as duas noites de apresentação dos artistas da primeira Semana Internacional de Música de Câmara de Belo Horizonte, mas que antes da capital mineira, escolheram Caratinga para o festival. Natural da cidade, a pianista Simone Leitão trouxe os integrantes do grupo para dois shows em Caratinga. Olha, para mim é muito especial, porque é com eles que eu convivo a vida inteira, né? Os conservatórios, a gente trabalha duramente. Músico vive com muito músico, porque é uma vida muito especial, né? A gente, de renúncia, e trazê-los aqui para a minha cidade, ter a oportunidade de ver essa integração, isso para mim não tem preço, é maravilhoso. A flautista Geisa Felipe e o violonista Luiz Leite tocaram músicas com um repertório eclético, passando pelos compositores Johan Sebastian Bach e pelos mestres da música popular brasileira, Vila Lobos, Tom Jobim e Pixinguinha. Os artistas disseram que foi uma honra se apresentar em Caratinga, ainda mais por se tratar da cidade natal de Simone Leitão. Olha, eu tenho que agradecer, porque nós fomos tão bem recebidos aqui, desde o convite, a viagem, a hospedagem, o local que a gente veio tocar, o fato de terem reformado toda essa casa, aproveitado esse patrimônio, ter aberto para a cultura, eu só tenho que agradecer o convite de estar aqui hoje. Muito bacana poder tocar com a plateia tão próxima. Eu acho muito importante essa iniciativa, porque a gente precisa que a cultura chegue no interior do Brasil também, sabe, saia de Rio e São Paulo só, mas que tem a cultura de qualidade em todos os lugares do Brasil. A primeira Semana Internacional de Música de Câmara em Caratinga emocionou o público que foi até o Casarão das Artes nos dois dias de apresentação. A única apresentação dessa é o privilégio de ter Simone aqui, uma pianista internacional bacana demais. E é fantástico, né, o trabalho que a Simone tem feito em prol da música, não somente em Minas, mas no Brasil. Eu acho que é um projeto vencedor desde o princípio, ainda mais pelo talento que ela tem. Eu creio que isso nós precisamos ter mais vezes, então é maravilhoso, é maravilhoso isso aí. A palavra Câmara é utilizada quando a apresentação é feita em um aposento de uma casa, gênero que este espaço do Casarão das Artes se encaixou perfeitamente. Mais uma vez a comunidade responde com a sua presença, com a sua empolgação, a esses grandes talentos nacionais e internacionais que a gente trouxe para comemorar e celebrar os três anos da Fundação Casarão. A música, como dizia Clarice Lispector, não é para ser compreendida, é para ser sentida. E o que a gente viu aqui foi a vibração do corpo de cada um celebrando esses três anos. No sábado, Simone Leitão ainda se apresentou ao lado de Márcio Malardi, no violoncelo, e Daniel Guedes, no violino. Artistas como Maurício Ravel e Johannes Brahms fizeram parte do repertório. O orgulhômetro estourou, muito orgulho da nossa cidade, do Casarão das Artes, da música, da família, dos talentos daqui. Então, basicamente é isso, é um orgulho muito grande em sentir a cidade participando de um momento tão bonito, tão íntimo, tão profundo em torno da música.